O empate do Internacional contra o Novo Hamburgo no estádio Beira Rio trouxe o descontentamento do torcedor para o elenco de jogadores e após a partida o técnico Cacique Medina deu uma entrevista coletiva muito interessante onde talvez da primeira vez ele tenha se soltado e exposto um pouco melhor as suas ideias não só de futebol mas também de conceitos de montagem de equipe já que é isso que está acontecendo no estádio Beira Rio. Entretanto esse discurso do Cacique Medina não é tão desconhecido assim do torcedor colorado que viu algumas falas parecidas com aquelas do início da temporada de 2021 foi de leve mas Cacique lembrou Miguel Ângel Ramirez. Tudo bem gente obrigado pela participação aqui não esquece de deixar teu like de te inscrever de te fazer as notificações bora falar do Internacional aqui no A Dupla e eu abro falando que este vídeo é um oferecimento da 3G Planning agência de comunicação e marketing que apoia aqui o trabalho do A Dupla. A 3G é recheada de profissionais muito bem conceituados profissionais especializados para dar um up no teu negócio você lançou sua marca você tem alguma loja vende algum produto presta algum serviço mas quer se colocar no mercado de uma maneira mais positiva procura os caras da 3G Planning que eles vão te dar o caminho correto para fazer isso. seja via publicidade seja via marketing interno seja através de um marketing digital o site logos eles cuidam de absolutamente tudo para que você possa cuidar daquilo que você sabe que é o seu negócio a sua marca a sua empresa vai lá nesse link que está aqui embaixo e conhece o trabalho dos caras que eles vão apresentar um plano adequado para a receita da tua empresa confia nos caras da 3G que eles são muito bons. ontem na verdade quarta-feira a gente teve um empate do Internacional contra a equipe do Novo Hamburgo pelo Campeonato Caúcho um empate que foi muito marcado pelas vaias e o início de um descontentamento do torcedor com o grupo de jogadores um descontentamento do torcedor com o time do Internacional e claro que isso foi pauta também da entrevista coletiva do técnico Cacique Medina que eu destaco aqui alguns trechos algumas frases ditas pelo treinador uruguaio. o primeiro ponto que eu destaco é que o Medina ele contemporizou o fato das vaias terem existido no Beira Rio ele teve uma postura de conformidade com o fato da torcida cobrar os jogadores e até conformidade em cima do impacto que isso pode ter no desempenho do atleta. ele disse sei que alguns jogadores carregam um rastro de anos anteriores onde não foram tão bem basta trabalhar não é apertar um botão e da noite para o dia apagar tudo e começar um novo processo. é preciso ter personalidade o suficiente para estar neste clube e lograr um resultado positivo ou seja cara estamos cientes a torcida vai pegar no pé porque os anos anteriores eles foram ruins o que dá para fazer trabalhar não dá para fazer muito mais do que isso. não deve tirar jogadores ou fazer uma limpa no elenco em relação àquilo que a torcida está pegando no pé como Moisés como Dourado como Heitor principalmente que foi bastante falhado no dia de ontem vai trabalhar para que o tempo cure essa mágoa do torcedor principalmente em relação a anos anteriores. e é importante destacar isso eu estive no Beira Rio na última quarta-feira acompanhei de perto a pressão da torcida em cima dos jogadores e eu posso dizer que essa pressão ela existe em cima dos jogadores ela não existe em cima do trabalho do técnico cacique Medina ela é específica para alguns jogadores então Medina por enquanto está absolvido desse processo com o torcedor e ele acredita que o tempo irá curar isso claro com o trabalho com os resultados que devem vir ao longo dos próximos dias. dias dos próximos jogos só que o ponto que mais me chamou atenção na entrevista coletiva do cacique Medina é o conceito que ele tem da espera que é necessária para que o time ele renda porque são cinco jogos onde o desempenho do internacional está muito abaixo daquilo que era pretendido pelos torcedores então o Medina ele mostrou o que ele pensa em relação ao desenvolvimento do próprio trabalho dentro do grupo de jogadores do internacional e aí ele tem um pensamento ele tem um conceito ele tem uma ideia que me lembrou muito eu citei isso hoje durante os donos da bola compartilhei isso com o baldás que também comentou o assunto me lembrou muito o internacional de dois mil e vinte e um me lembrou muito as falas do técnico Miguel que pedia o tempo que pedia a tempo que pedia a convicção que acreditava que naquele momento é o tempo resolveria o trabalho eu vou citar aqui algumas aspas tá do cacique Medina pra vocês entenderem do que que eu tô falando em determinado momento ele disse é necessário ter convicção regularidade no jogo e não minutos não há outra receita aqui ele de até deu um pauzinho no time disse que o time está irregular mas aí ele entra nos primeiros momentos não será tudo cor de rosa. Teremos sim contratempos. Não podemos mudar o estilo por não encontrar algum resultado. Disso se trata formar uma equipe. É muito fácil na primeira adversidade querer mudar rotundamente por um resultado. Creio que não é assim. Tem que ter convicção para formar um time. Tem que ter fé. Tem que acreditar. É necessário ter otimismo. Essa foi a fala de Cacique Medina na entrevista coletiva, o que lembrou muito discurso do Internacional como instituição no início de dois mil e vinte e um. E isso é claro que gera algum tipo de preocupação do torcedor. Eu vou relatar aqui uma conversa que eu tive com o presidente Alessandro Barcelos. Faz tempo. Foi ainda sob o comando do técnico Miguel Angel Ramirez e essa conversa foi em um momento onde Miguel Angel Ramirez estava sendo muito criticado. Era um momento bem pior do que o atual vivido pelo Cacique Medina, tá? Mas ali se mostrou esse mesmo discurso do do Medina atualmente. Isso foi lá por abril, maio de dois mil e vinte e um. E o presidente Alessandro Barcelos em uma conversa com a reportagem disse, olha, não adianta quando a gente começar a dar certo e esse trabalho aqui vai dar certo com o tempo, a gente, quem está criticando, querer vir para o nosso lado. Aí não adianta. Eu tenho convicção. O Miguel vai dar certo. O trabalho vai dar certo. Que os críticos se mantenham críticos nessa ideia. Isso mostra um conceito que o Inter tem dentro da sua direção e que passa isso para os profissionais e talvez traga profissionais que estejam de acordo com esse pensamento do clube de que o tempo ele vai resolver. Por mais que as evidências mostrem que tudo está ruim. No caso, as evidências são os resultados, derrotas, eliminações como o Inter teve naquele momento, já que foi no Grenal do campeonato Caúcho, final do campeonato Caúcho. Então, o Cacique Medina trouxe um pouco disso. Gente, não é no primeiro resultado que vamos mudar tudo. Tem que ter convicção, tem que apostar, tem que insistir, tem que dar tempo. E isso lembrou muito Miguel Angel Ramirez. Isso lembrou muito o discurso do Internacional na temporada de 2021. Eu acredito, e eu falei sobre isso também no Donos da Bola, que existe uma grande diferença do trabalho do Miguel Angel Ramirez para o trabalho do Cacique Medina. De qualquer maneira, a gente tem que ficar alerta, principalmente para a postura da direção, que é a mesma, mudou ali o vice-presidente de futebol, mas é a mesma direção, a mesma gestão, que se insistir novamente em um erro, que não é o caso agora, não dá para pedir a demissão do Cacique Medina, mas se adotar esse discurso de uma maneira insistente, talvez o resultado possa ser o mesmo de 2021. É uma ponderação, é um alerta e um destaque do que falou aqui também o técnico Cacique Medina. Tá, deixa o teu like, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de chamar lá o pessoal da 3G Planning, porque eles vão ter o melhor plano para o teu negócio, para dar aquele up, para dar aquela colocada do teu negócio no mercado de uma maneira mais imponente, de uma maneira mais incisiva. Fechado? Beijo!